Boa noite pessoas, esse vídeo terá o título seguinte Der um autor comunista me faz ser um comunista? Na opinião de vocês, eu já começo a responder que eu pensei nesse tema Muito por assistir desprovidos de massas encefálicas da extrema direita do Youtube Que chegam ao cúmulo de dizer que o nazismo é um regime de esquerda Bem se vê que essas pessoas nunca leram Marx na vida Somente seus críticos Por que? Não é porque o Hitler leu o Ideologia Alemã Que faz do mesmo um comunista Mas o partido se chamava Partido Nacional Socialista Para quem acompanha meus vídeos Eu já demonstrei que existiram várias formas de socialismo De vários autores O nacionalsocialismo é mais um O nazismo é mais uma forma Só que do ponto de... Que também existe, é bom lembrar Socialistas de direita também O chamado socialismo pequeno-burguês É uma forma de socialismo de direita Também o nacionalsocialismo, o nazismo Também é uma ideia de extrema direita É... Mas... 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 Porque Marx escreveu de uma suposta superioridade ariana Isso faz do Hitler um marxista? Não Hitler não era marxista Hitler pregava É... O nacionalismo doentio alemão Que não tem nada a ver com o marxismo O marxismo defende a superação dos nacionalismos Como fica bem claro na frase O proletariado não tem pátria Por isso, eu digo a essas pessoas Que pra mim É... Devem ter um amendoim no lugar do cérebro É... Que... Para criticar alguma coisa Você tem que ler Não venha... É... Se basear As suas críticas em leituras De... Ou... De críticos de determinada Intelectual Criticar sem conhecimento de causa É burrice Literalmente Galera E... E no mais Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de assinar Os sininhos das notificações E se inscrever-se no meu canal E ter uma boa noite